take a look at me now com certeza você já ouviu essa música belíssima do Phil Collins, não é mesmo? então essa música tem um segredo na harmonia aqui, no refrão precisamente, muito interessante que você pode abstrair essa ideia para outras músicas, para outros conceitos e vai embelezar bastante a música que você está fazendo professor Igor Damasceno aqui na área, mais uma vez, se você não me conhece já se inscreve no canal, vai dar essa moral para a gente deixa seu like, tá bom? comenta alguma coisa aí para eu saber que você está gostando do vídeo e compartilha com os amigos que esse vídeo pode ser interessante para alguém pode ajudar alguém, beleza? então o intuito aqui desse vídeo é mostrar para você um macete harmônico que o produtor ou o próprio Phil Collins utilizar nessa música fazer um movimento harmônico, um movimento melódico diferente do que é esperado que deu um efeito muito bacana, muito emocionante ele trabalha aqui com uma inversão de acordes e ao mesmo tempo com uma mudança de tonalidade saltando aqui uma quinta uma ideia bem interessante e até muito comum de se fazer, mas embora foi bem sutil e ficou belíssimo então a ideia aqui, ele entra primeiro, a música está em si maior apesar de começar aqui no dó sustenido ela está em si maior, tá bom? que ela começa aqui no 2 e no 5 e volta para cá segue aí para mais dicas aí no Instagram, no Facebook aí que tem bastante coisa sobre harmonia, beleza? nesse caso, o refrão da música ele faz isso aqui, né? o que eu estou fazendo aqui? a maioria das pessoas escuta esse faz sustenido e acha que está fazendo um faz sustenido olha para você ver mas na verdade não é um faz sustenido na verdade o que está fazendo é a tônica é o si maior com baixo em faz sustenido olha o faz sustenido aqui então fica bem interessante essa ideia dar um movimento bem, uma coisa bem triunfal assim na harmonia para mim soa bem bacana e logo depois, o que ele faz? aí ele faz assim, outro movimento aqui perceba, olha neste caso aqui ele faz este acorde aqui, ó se você for ver assim, em termos práticos seria o dó sustenido aqui embaixo, ó ré, dó sustenido com baixo e fa sustenido porém isso não é uma inversão o que aconteceu aqui? é, ele pegou e fez um faz sustenido com sétima maior tá, em nona ou seja, ele transportou do tom de si maior para o tom de faz sustenido maior quer dizer, ele deu um solto de quinta aqui então, take a look at me now e continua no faz sustenido ó né, para o tecladismo seria que você ficaria no si na mão direita e aumentaria um tom, né o dó sustenido aí ficaria o quarto e o quinto grau do fa sustenido no caso aqui para a gente fica meio complicado fazer aqui o si e passar para cá, ó o dó sustenido fica meio ergonomicamente não fica tão legal de fazer então a gente desce para cá o dó sustenido, ó então take a look at me now si com baixo e fa sustenido e aqui podemos dizer em termos práticos seria um dó sustenido com baixo e fa sustenido mas o certo mesmo seria o fa sustenido com sétimo maior e nona né, é uma ideia bem legal para quê? para continuar o baixo, né segurando o baixo aqui dá esse efeito de suspensão bem legal e logo depois ele volta para o sexto grau que é o sol sustenido take a look at me now aí, ó fa sustenido de sete para maior sol sustenido menor aí já voltou para o tom de si de novo o sol and all the face viu só, meu querido então, às vezes a gente acha que está fazendo certo muitos fazem fa sustenido e depois dó sustenido achando que está tocando certo e não está então é um raciocínio bem legal tem vários discursos meus aí eu aprecio muito essa área de harmonia queria deixar essa dica aqui para você beleza? se você gostou deixa o seu like se inscreve aí não deixe de compartilhar beleza? tamo junto valeu até o próximo vídeo